Eu sou o primeiro advogado da minha família e a paixão pela leitura, a paixão pela defesa de outras pessoas, a defesa de interesses, o debate, me levou a escolher a faculdade de direito. Esses 27 anos de profissão eu tive a sorte de ter Sérgio Eduardo Fischer como um pai, um pai profissional. Ele me ensinou o que era ética, ele me ensinou a advogar e me levou a essa paixão. E aí eu comecei, primeiro participando do Tribunal de Ética e Disciplina, depois fui por duas vezes presidente da subseção da Barra da Tijuca, duas vezes diretor financeiro da ordem, presidente da comissão de prerrogativas e eu acredito que o grande legado que a gente vai conseguir deixar para a advocacia é a proximidade. Hoje a ordem está em todas as 63 subseções do Estado, plano de ontológico, estrutura de prerrogativas, uma nova procuradoria de prerrogativas com procuradores dedicados exclusivamente à defesa dos interesses da advocacia. O legado que a gente busca é estrutura, serviço, principalmente dignidade e valorização da nossa produção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto